Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho trazer mais informações da quarta temporada da série Cobra Kai. Os últimos dias de filmagem foram movimentados e as filmagens estão oficialmente encerradas. E nesse último dia de filmagem foi divulgado algumas fotos de Johnny Lawrence, que mostra aquela cena do Johnny correndo na praia, agora com uma resolução muito melhor e dá pra ver todos os detalhes do visual do Johnny nessa cena. E nós temos também algumas declarações no mínimo intrigantes dos produtores da série e do Martin Cove, o intérprete do John Kreese. E eu descobri também que em breve vai rolar mais um evento para os investidores da Netflix. E é lógico que nesse evento pode haver grandes anúncios, porque é o evento anual da Netflix para os seus investidores. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar galera, fuzila o dedo no botão inscrever-se no canal. Qual o canal que está trazendo quase diariamente informações sobre Cobra Kai para vocês? É o Nerdfusão. Então, assina o canal, ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as novidades sobre Cobra Kai. E também galera, nós baixamos para 1,99 o plano de membros aqui do canal. Agora qualquer um pode se tornar membro do canal, ter os ícones personalizados nos comentários e logicamente ter a preferência na leitura dos comentários das nossas lives épicas que acontecem todo sábado às 15 horas nessa live exclusiva que é somente para falarmos sobre Cobra Kai. E nós estamos também incluindo vocês inscritos ao vivo na nossa live. Então você pode entrar na nossa live e dar o seu depoimento, falar a sua teoria e trocar uma ideia conosco e com os outros inscritos. Olha que demais! Mais uma inovação aqui do Nerdfusão. Então, sem mais delongas, vamos lá. As filmagens da quarta temporada já estão encerradas. Isso veio a confirmação através do John Hurwitz, que é um dos produtores da série. Ele confirmou no seu Twitter que realmente a quarta temporada já tiveram as suas gravações encerradas. E no último dia de filmagem, nós tivemos uma cena do Johnny Lawrence na praia. Essa cena foi filmada em Atlantic Beach. Nesta praia, Johnny Lawrence aparece com uma possível roupa de treinamento, uma roupa de fazer exercícios e tal, e ele está correndo na praia. E nessas imagens, em alta definição, mostra Johnny Lawrence com seu fone de ouvido. Aqui eu já prevejo uma música clássica de Karate Kid ou até uma referência a rock Balboa. Olha só que momento que dá uma sensação de nostalgia nessas fotos. E aqui nós podemos ver o Johnny fazendo a sua corrida, batendo uma bola, e conforme algumas declarações de pessoas que estavam lá nesse dia, o ator William Zabka foi extremamente gentil e amigável com todos os fãs que chegaram próximos à produção. Ele tirou foto com todo mundo e chegou, inclusive, a falar no celular com o pai de um fã que estava lá. Olha que bacana. Imagina você recebendo uma ligação e é o Billy Zabka que está do outro lado, falando que ele está no seu último dia de filmagem da quarta temporada, gravando na sua cidade. Quem não queria receber essa ligação? E após o final das gravações, os produtores deram algumas declarações em seu Twitter. Vamos começar primeiro pela declaração do Josh Hilde. E ele falou o seguinte, O que será que ele quis dizer com isso? Ambiciosa do ponto de vista da Netflix injetando orçamento para fazer uma série mais produzida? Ou ele está falando narrativamente? Ou ele está falando dos eventos que devem acontecer nessa quarta temporada? A galera já pirou no Twitter e milhares de teorias já começaram a surgir. O Hayden Chollisberg falou o seguinte, É difícil dizer quais são os meus momentos favoritos de Cobra Kai, mas nos últimos dias nós filmamos coisas que rivalizam com tudo que já fizemos até agora. O fã de Karate Kid em mim não consegue acreditar no que está acontecendo. E o que ele quis dizer com isso? No meu entendimento, ele falou que nesta quarta temporada teremos momentos tão épicos quanto alguns dos melhores momentos das temporadas anteriores. O que será que vem por aí, meus amigos? E o Martin Cove, o nosso eterno John Creece, declarou nas suas redes sociais, Para os fãs, bem, a verdadeira história apenas começou, mas vocês sabem disso, então prepare-se porque Cobra Kai nunca morre. A verdadeira história apenas começou. Qual será a verdadeira história? Eu acho que é o momento de Terry Silver aparecer e realmente assumir como um dos donos da Cobra Kai. E ele ainda reforça no final que Cobra Kai nunca morre. E a última notícia, e essa me deixou bastante empolgado, se vocês lembrarem, ainda nesse mês nós tivemos uma reunião com os acionistas da Netflix, onde a empresa apresentou os resultados para os seus acionistas, e foi nesse evento que nós descobrimos que a quarta temporada vai estrear entre outubro e dezembro deste ano. Mas agora aqui navegando nos sites internos da Netflix, nós descobrimos que no dia 3 de junho vai rolar o evento anual da Netflix para os seus investidores. É bem possível que nesse evento a Netflix, além de apresentar os resultados até agora, deve mostrar o seu planejamento para o próximo semestre. Ou seja, devem ser feitos alguns anúncios. Será que vai ser no dia 3 de junho que nós vamos ficar sabendo a verdadeira data de estreia da quarta temporada? Ou até mesmo, será que no dia 3 de junho, ou até um pouco antes, a Netflix não vai soltar um teaser dessa quarta temporada? Para fazer aumentar o número de assinaturas e deixar os investidores ainda mais empolgados e investindo na Netflix cada vez mais? Eu aposto que isso deve acontecer nessa reunião de 3 de junho. Mas é apenas uma especulação minha, porque eu acabei de fuçar aqui e achar essa informação para trazer em primeira mão aqui para vocês. Então galera, já fuzila o dedo nesse like, se inscreve no canal, se puder, seja membro. Se você for menor de idade, pede para o seu pai, pede autorização para você ser membro por apenas R$ 1,99 e fazer parte aqui do Dojo. Quem já é membro do canal, já recebeu todas essas informações aqui no nosso grupo de WhatsApp, que eu tenho certeza que você quer também participar. Então seja membro do canal e continue ajudando o Nerdfusão a crescer. Se você está assistindo esse vídeo hoje, na sexta-feira, 30 de abril, saiba que amanhã, no sábado, às 15 horas, nós temos a nossa live épica, que acontece todos os sábados e amanhã a gente vai falar sobre esse vídeo aqui, sobre esses vazamentos, sobre essas informações, e vamos ler todas as teorias de vocês também. Espero todos vocês por lá. Por enquanto é isso, um abraço a todos e cobra cai e nunca morre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho